A final da 27ª edição da Copa Rótare de Futsal, realizada no Ginásio de Esportes do bairro São Cristóvão, em Rolim de Moura, contou com a presença de muitos torcedores. O primeiro jogo da noite na categoria veterana foi entre as equipes Liga Medicense e Construtora Bela Vista. O jogo terminou empatado no tempo regulamentar e na prorrogação a equipe da Construtora Bela Vista se consagrou o campeã. A equipe está de parabéns, foi um jogo bom, muito bom mesmo, um nível muito bom. E a gente tem que comemorar agora porque a gente merece. Para a equipe de Presidente Médici, a participação na competição valeu a pena. Dupla cá, jogamos o máximo que a gente pôde, mas eles souberam aproveitar nossas falhas. Em seguida, o mais esperado jogo da noite foi a final da categoria Master, entre as equipes de Madevale de Seringueiras versus Supermercado Central de Rolim de Moura. O jogo foi bastante acirrado e a equipe do Supermercado Central venceu por 5 a 4. É isso aí, o jogo é bastante acirrado, já esperávamos isso. E é isso aí, coração, nosso time veio desfalcado um pouco e graças a Deus conseguimos sair com a vitória e consequentemente com o título. Levemos três gols, aí viemos buscar o empate já no finalzinho, viremos o jogo e deu uma fatalidade, zerar as faltas e esse era o último gol, mas o jogo é esse mesmo. Os organizadores da 27ª edição da Copa Rotary classificaram como um grande evento. Foi muito bom, a gente quando começou a escolher os times, a gente teve a sorte de ter os times em alto nível e pode ver que a final foi muito boa, tanto no veterano como no aberto. Música